de como receber comissões quando pessoas e empresas pagam suas contas de energia mais barato ou economizam usando o nosso clube de descontos, na melhor das hipóteses e tem gente que é tão sortudo que consegue fazer duas coisas no mesmo lugar. Não é o meu caso aqui ainda, mas é o caso de alguns de vocês. Façam um excelente proveito. Meu nome é Jimmy, eu sou executivo aqui na iGreen Energy. Peço desculpas, você não deve estar acostumado a ver alguém falando de negócios usando regata, porque eu moro em Balneário Camboriú, que é a região de praia, então não vou ficar colocando terra e gravata para fazer a apresentação, né? Me desculpa. Acho que é o sonho todo mundo chegar no ponto que consegue fazer uma apresentação à vontade. Então, graças a Deus, eu já me despreendi disso. Vamos falar um pouco sobre a nossa história, sobre a nossa estrutura, mas logo, logo a gente corre para falar sobre os nossos ganhos, que é a parte mais importante. Eu falo bastante sobre a estrutura, por quê? Porque tem um monte de coisa que você vai encontrar na internet, que vai te prometer mundos e fundos. Porém, de que adianta você ter um monte de promessa, se aquilo que você vai receber, talvez você nem receba, ou receba por um mês, dois ou três, né? Não adianta nada. Eu estou aqui para apresentar para vocês um negócio que você consegue planejar o seu futuro. E para isso, eu preciso contar um pouquinho da nossa história. Começamos como uma empresa de sustentabilidade, levando energia limpa e de fontes solares para os nossos clientes no estado de Minas Gerais. Passado um tempo, a gente expandiu para o Mato Grosso. Passado um tempo, expandimos para o Mato Grosso do Sul. Depois, Pernambuco. Depois, Goiás. E o negócio foi pegando tração. Hoje, com esse produto, nós estamos em nove estados e temos outras três soluções disponíveis para todo o Brasil. Nossa empresa foi idealizada por uma família e logo cresceu. Hoje, nós somos mais de 70 colaboradores, mais uma sócia gigante. Mas começamos com Tiago Alexander, Amanda Durante, Leandro Freire e Luciana Rodrigues. Nossa empresa é de Uberlândia, Minas Gerais, nascida no dia 18 de dezembro de 1989. Eu ia falar a minha data de nascimento, porque eu também sou de 18 de dezembro. 18 de dezembro de... Eu e a Aigreen, a gente... Eu, a Aigreen e o Brad Pitt. Vocês gostam quando eu falo do Brad Pitt. O Brad Pitt faz aniversário no mesmo dia que eu. Que honra para ele. Nossa sede fica lá na rua Tupaciguara, número 274, em Uberlândia, Minas Gerais. E... Deixa eu ficar... Deixa a minha Alexa quietinha aqui, ó. Peraí. Não, senhora fica quietinha. E hoje tem uma sede linda, própria, mais de 70 colaboradores trabalhando em loco, fora a turma do home office. Inclusive, teremos... Alguém viu que teremos convenção? Então, quem está preparado para pegar um avião, um busão, um carro, uma bicicleta, o que for necessário para ir até Uberlândia para conhecer a nossa estrutura? O Jean, ele está animado. Espero que todos vocês também. O Carlos é imprescindível, né, Carlos? Você vai ter que botar o carro na estrada e ir lá para Uberlândia. Seja o seu, seja o dos outros, a gente tem que se encontrar por lá. Tá? Com certeza. Bora. Então, é muito legal, muito gratificante para mim ver um negócio que, quando eu comecei, a gente estava só em Minas Gerais e hoje já são 12 mil pessoas trabalhando, mais de 80 mil clientes recebendo cargo imediata. São mais de 70 colaboradores só lá na sede, mais de 30 milhões de kilowatts, fora, contratados pelos nossos clientes. Em um ano de negócio, a gente mandou tão bem. E mandou bem por quê? Porque aqui nós não temos colaboradores. Quer dizer, temos 70 e tantos lá na sede. Mas vocês aqui não são colaboradores. Vocês são empreendedores. Vocês são quase empresários. Aqui conosco, você vai ser praticamente um empresário. Quer dizer, você vai ser um empresário, até porque você vai ser tratado como empresa, porém, com a liberdade de trabalhar só na parte comercial, que é o sonho, né, de todo empresário. É não se incomodar com parte fiscal, tributária, com pepino, sistema. Então, a parte é a parte comercial que é o sonho. E aí, em um ano, a gente conseguiu tantos clientes, mas tantos que nós conseguimos chamar a atenção da maior empresa do Brasil de gestão de energia. E essa empresa se chama Comerq Energia. A Comerq é nada mais, nada menos, que a gestora de energia da Coca-Cola, da WEG, da Ambev, da Rede Guatemi, de Shopping Outlet, da Honda, da Nissan, da Renault, da Hershey's, da Cacau Show. E eu posso ficar mencionando empresas, clientes da Comerq pelos próximos 30 minutos. São mais de 4.500 clientes, a maior empresa do Brasil, dentre as gestoras no mercado livre de energia, com 17% dos clientes. A Comerq não está sozinha. A Comerq, deixa eu dar um zoom aqui. Em 2021, a Comerq teve 48,7% da sua empresa vendida para o grupo Vibra Energia. Jimmy, nunca ouviu falar em Vibra Energia, mas certamente você já viu alguma vez um posto BR, um posto BR de combustível. Aqueles postos Petrobras, né, como diria o Galvão Bueno, posto, 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 é posto, é posto. Tudo isso aqui, todos os 8.300 e tantos postos da Rede BR são do grupo Vibra. A marca Lubrax, grupo Vibra. A marca Pódio, marca Petrobras, Vibra Energia, ok? Então, aqui, fazendo um organograma breve, Vibra Energia, tem parte da Comerq, metade da Comerq. Comerq tem metade da iGreen Energy. O grupo como um todo, faturamento anual, 130 bilhões de reais. É por isso que eu sempre digo que eu nunca vi uma operação parecida com a da iGreen, em que duas empresas que estavam indo muito bem, obrigado, se juntaram para ficar melhor ainda. Eu já vi duas empresas, uma bem, a outra se esvacelando, e aí a que está bem, pega a pequenininha lá que está sofrendo compra e reforma, né? Já vi duas que estavam indo para o buraco, mas duas empresas que estavam indo muito bem, obrigado, uma do mercado de marketing, de relacionamento, e a outra de fora, nunca vi, nunca vi. Até porque esse segmento de marketing, ele tem que ser muito bem gerido, tem que ter um produto muito bom, uma lógica de negócio muito boa para ele ser chamativo. Se não, ninguém se interessa por ele, não nas empresas tradicionais. Nosso negócio foi tão bem feito, tão bem desenhado, que é a maior empresa brasileira de energia, óleo e gás. O grupo Vibra se interessou por nós. Então nós temos quatro soluções para levar para os nossos clientes. Primeira delas, conexão livre. A conexão livre está disponível para todo o Brasil, é atuação em território nacional. O que você consegue? Até 30% de desconto na conta de energia de clientes que nós chamamos de clientes do grupo A. Jimmy, nunca ouvi falar. O que é grupo A? Você paga a conta de luz. Você sabia que em algum lugar na sua conta vai estar escrito assim, ó, B1. Muito provável, tá? Vai estar assim, B1, em algum cantinho lá. Aí vai estar assim, B1 monofásico, B1 bifásico, B1 trifásico. A não ser que você mora de uma instalação rural. Aí vai estar escrito B2. A não ser que você mora de uma instalação comercial. Aí está escrito B3. Isso está escrito em algum cantinho. Quando é B, é consumidor de baixa tensão. Quando é A, é consumidor de alta tensão. Então, todo consumidor, grupo A, é um consumidor que consome energia em alta tensão. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Carlos. Vou pedir para o Carlos, que ele é engenheiro elétrico. O Carlos... Carlos, o que acontece se eu tentar ligar a minha televisão numa conexão de alta tensão? Fala para nós, por favor. Explode. 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 Mais resumido impossível. Isso mesmo. Explode. Então, o que faz com que a gente em casa consiga usar a nossa televisão sem explodir? A gente já está com a energia transformada, né? Para a baixa tensão, lá, o 127, 220, 380. Aí a gente consegue utilizar sem explodir. Quando o consumidor, ele usa muita energia, a distribuidora, a empresa que entrega o teu boleto, de energia, fala assim, ô, Carlos, você está usando muita energia, cara. Você precisa de uma demanda só para você. Porque senão você vai causar problema para nós aqui, para a vizinhança. E aí, o consumidor chama um negócio chamado demanda contratada. Quando a empresa tem demanda contratada, automaticamente, ela é uma empresa de grupo A. aí ela pode se tornar um consumidor livre e ser cliente da Comerq, que é a nossa sócia aqui na operação, que é a nossa fornecedora em um dos produtos. É aqui que o cliente tem até 30% de desconto garantido. Certo? O que é que eu recebo? O cliente já sei. Então, o que ele recebe? Um desconto na conta, sem fazer nenhum tipo de investimento, até mesmo a atualização, a adequação do sistema de medição e faturamento desse cliente será financiado pela própria Comerq. Mas o que é que eu recebo? Eu recebo Zoom 0,4% recorrente ao longo do contrato do cliente. Qual que é a duração do contrato do cliente? 48 meses ou 4 anos. Ok? Então, esse produto tem 4 anos de contrato. Este produto não é um produto sem fidelidade. Esse cliente aqui vai ter que cumprir o contrato de 4 anos e você vai receber 0,4%. Mas, Jimmy, isso é muito, é pouco? Não sei, não faço ideia. Então, considerando que são clientes que consomem milhares de reais, é uma boa comissão. Mas sabe o que é melhor ainda? É que a empresa nos paga um adiantamento. E esse adiantamento, ele é bem gordinho. Esse adiantamento aqui, ele começa em 300 reais quando o cliente fecha com a gente, podendo chegar a 3.300 reais. é bom demais. E outra coisa, estamos em fevereiro, eu não sei como que vai ficar aquela situação do bônus extra que a empresa estava pagando em janeiro. Mas em janeiro, quem fechou com um cliente de até 5 mil reais não recebeu 300, recebeu mil. Inclusive, ontem baixou a notificação no meu tablet. Deixa eu ver se ainda está por aqui. Não. 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 Mas ontem baixou a notificação e eu recebi 300 e poucos reais. Eu disse, ué, da onde veio isso aqui? O Alberto fechou um cliente de conexão que tinha de conta de luz uns 8 mil reais. Ao invés de pagar para ele 600, pagou 1.500. Eu recebi um quarto disso, da 300 e poucos reais. Coisa maravilhosa. Então, você tem um adiantamento e depois a empresa paga para você 0,4%. Recorrente. Então, produto número 1 girando renda recorrente. Conexão de empresas grandes ao mercado livre de energia para elas economizarem e você receber todo mês uma comissão. Nossa segunda solução, conexão placas. Você também pode vender placas solar, tanto para residência com um mínimo de 250 kilowatts hora, mês, quanto para empresas, para empresas maiores que façam maior consumo de energia. No aplicativo, a gente consegue fazer orçamentos entre 250 e 20 mil kilowatts hora a mês. Jimmy, eu consigo fazer menor? Não. Jimmy, eu consigo fazer maior? Consegue. Mas o maior, acima de 20 mil, é apenas via WhatsApp com a nossa central de placas. O que é mais legal aqui? Você vai encontrar com segurança clientes que querem ter a sua própria usina. É normal. Nos últimos 10 anos, as pessoas estão se conscientizando de que é importante você gerar a sua própria energia. Então, isso ainda faz parte do, como o Flávio fala, faz parte do quadro de sonhos de muita gente. Gerar a sua própria energia. E, quem tem um pouquinho de gosto por uma calculadora, se for fazer as contas de quanto que vai gastar de conta de luz nos próximos 20 anos, 25 anos, que é a duração da nossa garantia, 25 anos de garantia. Rapaz, você vai ficar bastante triste por fazer essa conta. Muito. Eu até sugiro que você experimente fazer uma conta, veja quanto você paga de energia hoje, e multiplica isso por 300, e coloca uma correção de 10% ao mês. Você vai cair do cavalo, porque é muito dinheiro que poderia ter ficado no nosso bolso e a gente gastou por quê? Porque não investiu numa usina própria. Vender uma usina, onde o cliente pode, inclusive, financiar essa compra, fazer o pagamento em 60 vezes, 48 vezes, 72 vezes, até 84 passagens, você vai receber 8% de comissão quando os clientes compram. Independente do formato do pagamento, você vai sempre receber à vista. esse dos nossos quatro produtos, das nossas quatro soluções, é a única que não tem renda recorrente para os nossos clientes, quer dizer, proveniente dos nossos clientes. É só comissão de venda. Venda de usina. Nossa terceira solução, a última na área de energia, é a conexão green. A conexão green é o seguinte, vou fazer uma alegoria aqui, entre a iGreen e o iFood. Não é por acaso que esse nome é i alguma coisa, é moda, tudo que funciona e deu certo, ó, iPhone, iFood, iGreen. Então aqui, não é coincidência, a iGreen faz a mesma coisa que fazem as maiores startups que hoje já são dominantes no mercado. Vou fazer, por exemplo, uma pergunta para você. Se nós hoje colocarmos lá no Google CNPJ Uber, a gente vai encontrar o CNPJ da Uber no Brasil. se você for lá ver atividade econômica, está escrito transporte? Sim ou não? Não. Em momento algum está escrito transporte. Está escrito desenvolvimento de software. Agora, vamos mudar. Você vai procurar pelo CNPJ do iFood. Em algum momento está escrito transporte ou restaurante, gastronomia? não. Adivinha o que está escrito? Desenvolvimento de software. Agora, chuta o que você vai encontrar quando você pesquisar por CNPJ iGreen Energy. Não vai encontrar energia, vai encontrar desenvolvimento de software. É a mesma coisa. Nós, numa equivalência ao iFood, nós encontramos clientes para usinas solares grandes. Então, aquelas usinas jogam energia na rede da distribuidora e nós encontramos clientes para consumir aquela energia que já foi lá para a rede daquela distribuidora. Certo? Então, nessa alegoria de iFood, quem que é o restaurante? É a usina. Quem que é o cliente? É o nosso cliente, que vai usar a energia em casa ou na empresa. a iGreen Energy entra como sendo o próprio iFood e quem que é o motoboy, quem que é o entregador, é a distribuidora de energia. Então, ela é responsável por pegar lá no restaurante e entregar na sua casa. É isso aí. A mesma analogia. Na conexão Green, os clientes vão ter de 5% a 15% de desconto na conta de energia. Detalhe, na conta de energia que é pago para a iGreen, porque esse cliente passa a ter dois boletos. um boleto da distribuidora que vai cair muito valor mais um boleto da iGreen que a soma dos dois boletos garantidamente vai ser sempre menor do que seria caso ele estivesse pagando a conta de luz para a distribuidora. Isso é um compromisso da iGreen. É garantia. É impossível que um cliente da iGreen Energy somando o quanto pagou para a distribuidora mais o quanto pagou para a iGreen Energy pague mais do que pagaria apenas para a distribuidora. Por que eu estou afirmando isso e enchendo a boca para falar isso? Porque de vez em quando eu encontro um cliente que fala assim para mim poxa Edinho eu estou pagando mais caro aí eu falo é? Deixa eu ver suas contas aí quando o cliente ingressou aqui com a gente o cliente consumia 300 kWh aí ficou sabendo que ia economizar tomava banho de 10 minutos começou a tomar banho de 20 ligava o ar-condicionado só para dormir agora passa o dia inteiro com ele ligado aí não tem conta que fecha né gente aí você vai ver a conta o cliente ele consumia 300 kWh está consumindo 400 se o abatimento na conta dele vai ser de 10 a 15% ele consumiu 25% a mais 30% a mais 35% a mais é claro que ele vai pagar mais caro tá? Então já para você entender essa dinâmica se o consumo for o mesmo o cliente vai pagar mais barato tá? Essa operação já está disponível em nove estados do Brasil Minas, Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Pernambuco Espírito Santo Parque de São Paulo Parque do Rio de Janeiro e por último abrimos o estado do Paraná Copel aí regras de consumo de cada uma das regiões você depois pede para a pessoa que te convidou para essa apresentação mas basicamente o caminho da energia é esse a energia é produzida nas fazendas solares que nós gerenciamos diz-me o que é uma fazenda solar é isso aqui um terreno gigantesco uma cacetada de placa instalada que ela ainda é Maria Vaca Zoutra o sol bate aqui aí ela se esfrega para o sol aí o sol vira aí ela se esfrega para o sol de novo é bem legal ver você que dança durante o dia a placa vai acompanhando o movimento do sol para poder captar o máximo possível de energia para os nossos clientes então as usinas são ligadas na própria distribuidora e a distribuidora via fio mesmo vai entregar na casa ou na empresa do cliente essa energia tem adesão para o cliente? Zero nada além do desconto tem algum benefício? tem lógico que tem e para mim são os melhores primeiro benefício este cliente agora é um cliente sustentável ele é um consumidor responsável de energia porque a energia comprada pela distribuidora para entregar na sua casa é energia comprada em leilões e eu brinco claro que isso é uma licença poética para assustar mas se a distribuidora tiver condições de comprar mais barato uma energia ela compra ainda que essa energia venha da explosão de uma bomba que foi jogada no Japão de novo gerou energia eles compram eles não querem saber se a energia é sustentável ou não eles não tem obrigação eles querem preço então uma vez que você passa a ser cliente da Green Energy você sabe que aquilo que nós estamos te entregando é energia limpa você está descarbonizando sua casa ou sua empresa e tem outros benefícios também que eu já vou mostrar mas a sustentabilidade é demasiado importante principalmente para empresas porque empresas agora vão ter que ser todas o que a gente chamou de Net Zero ou Net Zero que o termo é em inglês o que é isso? é você zerar a sua emissão de CO2 você neutralizar a sua pegada de carbono isso aqui daqui a pouco vai dar auditoria vai dar um monte de empresa fechando porque não conseguiu fechar as contas então antecipe-se porque esse produto aqui consegue fazer o cliente ele reduzir a emissão de carbono sem fazer nenhum tipo de investimento pelo contrário ele vai ganhar dinheiro com isso lembra que eu falei dos dois boletos? aqui tem um exemplo de um cliente que consumiu 500 kWh e agora ele tem dois boletos só que no primeiro boleto ele gastou 499 reais e 87 centavos por 500 kWh e depois que ele migrou para a iGreen que ele tem dois boletinhos não mais um boletão a soma dos dois boletos o da distribuidora mais o da iGreen Energy deu 458,31 antes deu 499 com 87 menos 4,58 com 31 dá 6 dá 5 dá 1 dá 4 41,56 de desconto que vezes 12 dá quase 500 reais de economia só na conta de luz porque os nossos clientes não economizam apenas na energia ô Jan agora agora me deu um uma é um preconceito do bem eu falei de economizar energia eu olhei para o Jan assim com uma carinha de relaxado e o Jan é baiano aí eu vou falar assim economia de energia igual o Jan sempre que alguém pega no pé de vocês é inveja porque todo mundo queria ficar relaxado e descansando sempre que encherem o teu saco é só por isso todos os nossos clientes recebem de presente o iGreen Club que é um clube de desconto tem mais de 30 mil empresas cadastradas com mais de 600 mil ofertas que os nossos clientes conseguem de graça agora a tarde peraí que a minha câmera travou pronto deixa eu ver se meu foco é automático aqui só um pouquinho pelo visto não eu estou travando tudo aqui peraí é não tá mas eu vou deixar já vale a pena peraí pronto peraí deixa eu voltar a minha câmera para mim pronto aqui ó não sei se vai aparecer para vocês o meu navegador aqui está mais lento do que se fosse um 486 deixa eu fazer o seguinte que coisa não agora vai agora vai aparece vocês conseguem ver o que está aparecendo aí eu tive um desconto há pouco eu fui na farmácia eu comprei uns centavos e paguei 11,53 eu tive 9,43 de desconto deixa eu verificar percentualmente o que é que isso representa 20,96 dividido por 9,43 o que é o contrário é o contrário 11,53 20,96 estão falando de 45% de desconto 45% de desconto é quase a metade do preço agora imagina isso ao longo do mês ao longo do ano o tanto que a gente consegue economizar isso foi um medicamento baratinho tem cliente nosso aqui em vídeo que foi comprar medicamento de 400 reais teve desconto de 87% loucura não sei que medicamento que era mas está filmado dentro da pague menos lá de Recife lá do cabo cabo de Santo Agostinho que fica coladinho lá em Recife então repito todos os nossos clientes recebem acesso a isso aqui ah Jim mas na minha rua na minha cidade não tem droga raia mas tem internet aí então você pode comprar ração mais barato na Pets você consegue comprar tênis mais barato na Netshoes roupa mochila meia consegue comprar calcinha sutiã na Marisa não nós espero que nenhum dos rapazes aqui vai comprar na Marisa mas se quiser também hoje em dia fica à vontade a gente tem aluguel de carro desconto nos hotéis muito bom gente muito bom tem mais de 30 mil empresas como eu mencionei para vocês e todos os nossos clientes todos os nossos clientes podem recomendar novos clientes agora que eu vi que o Messias chegou aqui o Messias eu acho que o Messias não compra na Marisa acho todos os nossos clientes eu adoro encher o saco de vocês é muito bom podem indicar novos clientes e ao fazer isso a empresa ela divide a nossa comissão com o cliente que fez a indicação ah Dinho mas que empresa mais socialista é essa que divide o que é meu não calma é porque qual que é a lógica primeiro que ela não vai fazer isso sem a sua doença é você que coloca no aplicativo que foi uma indicação mas você concorda comigo que é muito melhor você ter 2% de comissão sobre o valor que você vai receber do que você ter 4% de comissão sobre zero 4% de comissão sobre o valor que você não vai ter eu prefiro é o tal do mas vale um da mão que dois voando ou a mão nas assassinas ressignificou isso mas não posso falar aqui quando um cliente nosso paga a conta 4% é meu quando um cliente meu indica um outro cliente fica 2% para mim e 2% para o cliente que fez a recomendação então vamos supor que o Marcos ali ele tem uma instalação com a iGreen está pagando 200 reais e aí o Marcos recomenda um açougue que normalmente paga lá 5 mil e tantos reais quase 6 e ele vai ter um desconto para pagar 5 mil para a iGreen 2% de 5 mil reais é 100 o Marcos estava pagando 200 teve 100 reais agora de crédito opa não vai mais pagar 200 vai pagar 100 ah Jim mas isso aí é uma vez só né não todo mês então todos os meses quando o açougue pagar a conta o Marcos vai aumentar o desconto dele podendo zerar a própria fatura fazendo mais recomendações porque isso aqui não tem limite tá certo então a nossa comissão cheia é de 4% ontem eu estava falando com o Adriano com a Carla estiveram aqui para conhecer a proposta inclusive mais uma vez boa noite Adriano seja bem vindo quando os nossos clientes pagam a conta e a gente recebe 4% se sabe qual que é o tipo de investimento que gera 4% ao mês de maneira segura não tem gente seguro não tem tá deixa eu falar uma coisa para vocês de muita experiência se alguém aparecer para você oferecendo um investimento que você vai colocar dinheiro e vai rentabilizar para você 4% ao mês de forma segura tenha certeza de uma coisa só é seguro para quem vai ficar com o teu dinheiro tá se é seguro que ele não vai perder você vai pode levar um ano dois três quatro cinco vai tá é certo porque se fosse possível fazer isso o Warren Buffett não estava bilionário com rendimento de dois por cento ao mês tá pode ter certeza que você não vai ser mais inteligente que o Warren Buffett a nossa operação permite que você tenha 4% sobre boletos de clientes ou seja para começar nós temos 4% sobre um valor que nesse caso aqui nesse exemplo é de 25 mil reais que não é nosso ou seja você não precisou juntar dinheiro seu 25 mil reais para aplicar a 4% para ter mil você captou faturas de clientes e esses clientes só vão fazer o mesmo que eles já fazem todo mês pagar a conta e pagar mais barato e descarbonizar a sua casa por isso que quando eu vi a iGreen da primeira vez minha primeira minha primeira reação foi duvidar isso é muito bom e na época não tinha Vibra não tinha Comerq não tinha esse monte de validação não tinha 80 mil clientes hoje você liga na Semig e pergunta ei você sabe quem que é a Green Energy não é obrigação da Semig falar que sim mas a empresa está tão grande que em Minas Gerais hoje se alguém ligar para a Semig e perguntar vocês conhecem a Green Energy eu vou falar sim é uma empresa de geração distribuída que faz aqui conexão de clientes e recebe energia solar a gente está tão conhecido que a distribuidora já sabe quem é a gente não é normal isso então você que é CPFL Paulista você que é EDP Energiza se você ligar lá eles vão falar assim não sei o que é a Green Energy porque a gente ainda é pequenininho perto do mercado são 90 milhões de consumidores no Brasil mas em Minas que a gente começou lá a gente já fez tanto barulho que a Semig já mudou até regra de emissão de segunda via de boleto para tentar para tentar encher a nossa paciência mas a gente sempre sai na frente tá sem risco para o cliente qual que é o risco para o cliente zero não tem que instalar nada não tem que investir nenhum centavo não tem o risco de ficar sem energia porque o máximo que poderia acontecer em algum momento a usina não entregar a energia para para a distribuidora mas se isso acontecer a distribuidora entrega a dela e cobra preço cheio ou seja não muda nada para o cliente a mesma coisa que acontece hoje é muito seguro então fazendo um breve feedback até porque tem gente que vê minha apresentação todo dia que é sempre muito parecida hoje estou tentando trazer uns argumentos diferentes para vocês terem um pouco mais de informação quando eu conheci a empresa minha primeira reação foi duvidar a minha segunda foi pagar porque é muito barato para eu ficar na dúvida e vai que é bom então duvidei paguei comprei uma passagem de avião fui para Minas Gerais conhecer a empresa na época era bem pequenininha lá eu conheci o Evandro Martinez que é o meu patrocinador e que hoje fatura com a gente que mais de 100 mil reais por mês e tem 5 cotas de acionista no nosso plano de carreira ou seja só daí tem mais 100 mil reais por mês vai totalizar aí na casa de 200 então saiba que tem pessoa nesse negócio aqui fazendo 200 mil reais por mês é possível tá é possível eu tenho um lema que é muito bom que é o seguinte se alguém conseguiu eu também eu também posso não é óbvio e a mesma coisa de sistema tá já vou desabafar aqui ó ah Jimmy tentei conectar a fatura não deu certo peraí alguém mais tentou e conseguiu sim então o erro é você é a pecinha que tá operando o celular tá 4% e o mais legal se você conecta uma fatura no mês que vem os clientes vão pagar de novo e depois vão pagar de novo no outro mês a tendência inclusive é que fique mais caro no ano passado a gente teve 16% de aumento real na conta de luz ou seja quem lá em janeiro tava pagando mil em janeiro de 23 em janeiro de 24 tá pagando mil 160 consumindo a mesma coisa e a nossa comissão ela é calculada em cima da tarifa de energia então quanto maior a conta de luz quanto maior a tarifa de energia maior a sua comissão tá e sempre reajusta acima da inflação você acompanha tudo em tempo real no seu aplicativo desde a hora do cadastro que inclusive é muito fácil basta você conectar uma conta de luz no sistema documento frente e verso estado civil profissão e-mail e whatsapp é só isso que você precisa se for empresa aí você coloca lá o contrato social e o cartão CNPJ certo nossa última solução é a conexão club Messias Pianco meu amigo lá do Ceará preste atenção nesse produto aqui porque ele é ele é incrível ele é o divisor de águas entre quem tá esperando porque eu sei que tem uma galera que fica esperando chegar a conexão green na sua região pra começar né então por exemplo o Jean o Jean tá lá na Bahia o Jean também não tem conexão green mas já começou por quê? porque ele entendeu que a antecipação aqui faz é o nome do jogo foi o que eu fiz quando eu entrei na Green Energy em maio do ano passado e até hoje não tem Santa Catarina que é onde eu moro e ô na boa eu não tô preocupado com isso porque eu tô fazendo pré-marketing tô abrindo mercado quando abrir aqui a gente tá bem posicionado certo e tem três soluções que funcionam em todo o Brasil e essa é a minha favorita agora dessas que não né que não são a conexão green a conexão club é você poder levar pra empresas a possibilidade dessas empresas oferecerem pros seus colaboradores ou até mesmo pros seus clientes o mesmo clube de benefícios que nós damos pros nossos clientes acabei de mostrar pra vocês a minha notinha fiscal se eu acessar aqui vamos lá deixa eu entrar aqui no teclado clubecerto.com.br barra acesso vou colocar o meu CPF vamos dar uma olhadinha aqui nas empresas credenciadas que conseguem benefícios pros nossos clientes e que esses benefícios agora podem ser pra os seus clientes também vamos supor que você tem aí uma uma empresa de sei lá uma oficina mecânica bem conceituada e tem uma galera que faz revisão aí com você imagina você poder oferecer pro seu cliente os seus clientes mais fiéis a possibilidade de ir pagando uma merrequinha uma merrequinha a mais lá no serviço que você prestou merrequinha se eu conseguir fidelizar esse cliente vou mostrar pra você aonde pode ser utilizado Burger King eu gosto tá não deveria mas eu gosto é bom que tem desconto na farmácia também a gente se estraga com uma coisa e se arruma com a outra aí Cinemark as maiores redes de cinema Cinemark Cine System Arcoplex Cinépolis etc Extra Ponto Frio Casas Bahias Atini Dominos Pizza Netshoes olha a quantidade de empresa Pets gente tem pessoas na equipe aqui o Henrique lá de Porto Velho lá de Rondônia tá economizando mais de 100 reais por mês de ração ele tem dois bulldogs gigantes parece dois cavalos quer dizer cavalo não cavalo é magro né bulldog parece o que um boi dois boi e ele tá economizando mais de 100 reais por mês comprando ração via site da Pets aí ele bota o cupom do clube e manda retirar na Pets que tem lá pode retirar em loco então Magalu Casas Bahia Centauro tem a opção de retirar na loja então nem frete você paga você economiza e vai buscar tem muitas empresas aqui tá pague menos até o sistema de assinatura de vinho aqui esse e-vino aqui que você recebe em casa algumas carrefinhas de vinho AliExpress quer comprar na China tem desconto aqui pra você fazer o primeiro pedido comprar na China ó Cine System Cinepolis a Drogazil Drogazil tem até deixa eu mostrar pra vocês também Drogahaya mostrar o meu o meu acesso aqui na Drogahaya deixa eu ver se eu estou logado não estou mas vamos fazer o login porque vale a pena porque o meu desconto no clube é maior que o desconto que eu tenho pagando o meu plano de saúde que é não vou dizer que é caríssimo né tem mais caros mas dá uns 600 reais mês 500 e poucos reais por mês pra mim e pra Débora então é melhor do que a Unimed tá o Thiago tem Unimed e falou tem no site da Drogahaya a mesma coisa o nosso clube de descontos oferece mais benefício do que oferece a Unimed tá meio devagar aqui o site da Raia é vamos deixar a ação vai demorar muito mas a gente tem pelo menos no mínimo 45% de desconto nos medicamentos que é justamente o que eu recebi aqui no remédio que eu comprei eu recebi o mínimo de desconto você pode levar isso pra que as empresas ofereçam pros seus clientes ou pros seus colaboradores o mínimo que pode ser contratado aqui 150 reais por mês ao valor por pessoa de 9,90 então a gente vai deduzir aqui que são 15 pessoas beneficiadas tá então você entrou num num mercado mercado não muito grande esses mercados de bairro gente mas caixa vai ter pelo menos 2 1 no turno da manhã 1 no turno da noite já tem 4 né aí tem o rapaz do açougue que também vai ter 1 no turno da manhã 1 da noite aí já tem 6 aí tem o pessoal que é os estoquistas né pelo menos 15 geralmente tem você fala com a pessoa que é responsável pelo RH cara você pergunta quem é que quem é que faz as contratações com quem que eu falo pra fazer as contratações ah você vai falar com o Adriano ah então tá bom eu posso falar com o Adriano você chega no Adriano né é normal pergunta você chega na pessoa e você se apresenta oferecendo a possibilidade de valorizar o seu colaborador perguntar assim Adriano quantos colaboradores tem aqui no seu mercado ah tem 20 pô Adriano legal os seus colaboradores já tem desconto nas redes de farmácia geralmente não mas as vezes sim tá as vezes a empresa faz um meio que um um bem embolado com os vizinhos tá poxa legal você consegue desconto na farmácia bacana e eles tem desconto na compra de eletrodoméstico geladeira fogão não isso aí não tem então me permite apresentar 15 minutinhos um clube de descontos que a gente pode oferecer pra eles que pra você vai ser quase insignificante mas pra eles vai fazer muita diferença são mais de 30 mil empresas pronto apresentou filhão 9,90 por pessoa pra até até 50 beneficiários é um lugar um pouco maior você descobriu que tem 51 colaboradores opa então já vai cair o preço por pessoa vai pra 8 reais ah tem 80 colaboradores 8 vezes 8 64 vai dar 640 reais pra você deixar 80 pessoas felizes quanto é que é o salário mínimo 1.200 e tanto 1.300 com os impostos blá 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 fundo de garantia 2.300 o que que é pra uma empresa pagar 8 reais a mais pra deixar aquele cara mais satisfeito aquele colaborador mais satisfeito pra fazer o salário dele durar mais tempo concorda comigo que dinheiro que eu deixo de gastar mais tempo em que o meu salário ainda tá na conta quem vive de salário sabe é bem normal o mês terminar bem depois do salário né a gente passa um tempinho aí eu sempre eu já fui colaborador eu me lembro no meu caso era 5 dias de dinheiro e 25 dias de oração só esperando chegar logo o próximo mês né então quando eu ajudo o colaborador a durar mais tempo gente dando ele a fazer a grana dele né o meu salário vai durar mais tempo no bolso dele eu estou o valorizando tá certo quanto maior a quantidade de beneficiários melhor você pode encontrar também meios de conectar o cliente direto no clube sem passar por empresa nenhuma né avulso só que o cliente vai pagar R$19,90 que ainda é um baita negócio se usar né usando volta usando se paga e aqui a gente tem uma comissão de 30% dos R$19,90 todos os meses quando ele faz o pagamento dá quase R$6,00 por pessoa então numa iniciativa individual mas massiva dá pra você fazer um dinheirão tá eu tenho até vídeo no YouTube falando sobre você pra influenciadores calculando o quanto que eles conseguem só com os arrasta pra cima levantar de dinheiro com isso aqui mas eu adoro eu adoro o negócio pra pessoa jurídica é 20% do valor mas são boletos boletos grandes né imagina aqui um outro exemplo pegar uma uma associação uma empresa de proteção um veicular um veicular que tenha 2.000 clientes 2.000 clientes entra aqui ó de 1.001 a 2.500 3.50 então 2.000 vezes 3.50 vai dar 7.000 reais é isso? 7.000 reais por mês de boleto você que conectou essa empresa vai ter 1.400 reais por mês com um cliente só gente um cliente 1.400 é um salário mínimo né como acabamos de falar um salário mínimo com um cliente e aí você pode ter quantos clientes você quiser e pode ter certeza já ouviram aquela frase que dinheiro faz dinheiro e você já repararam que quanto mais dinheiro alguém tem menos dinheiro gasta? você acha que o Neymar se ele quiser ficar num hotel mais caro do mundo ele vai pagar? é meio incoerente quanto mais dinheiro o cara tem menos ele todo mundo quer dar os presentes se você tiver mais fácil vai ficar você ter o próximo olha a quantidade de comprovações que você já tem de prova social que você conseguiu coletar então o mais difícil vai ser o começo já jogando limpo com todo mundo aqui o mais difícil é o começo fez seus 3, 4 clientes o negócio começa a andar sozinho pra você ter uma licença comercial da Green Energy que parece uma franquia solar só que não te limita localmente você pode vender pra qualquer lugar do Brasil e diferente das franquias tem 3 soluções com renda recorrente não é só a venda de placa você pode fazer aí a conexão de empresas em todo o Brasil peraí eu tô ouvindo acho que o telefone da Débora é isso mesmo agora valor da nossa licença comercial gente 1799 reais 1799 reais é preço de parcela é preço de parcela pra você comprar uma franquia que vai vender placas mais caras do que a gente vende isso aqui é o valor à vista pra você trabalhar com a gente por um ano 1799 se você quiser fazer no cartão de crédito em 12 vezes dá 177,80 por parcela ou seja ainda que você parcele o montante total não vai dar 2.200 reais dá 2.130 e tantos reais que é menos de 10% do valor de uma franquia solar pra você só vender placa e só vender placa caro e só vender placa caro pra sua cidade que é o normal aqui você vai vender pra todo o Brasil e vai ter 3 soluções com renda recorrente fora o que a empresa vier a trazer mais pra frente porque a pessoa é bem empenhada em trazer novas soluções como é que você faz o pagamento dentro do aplicativo então a pessoa que te convidou pra essa apresentação vai te mandar um link você faz o cadastro baixa o aplicativo iGreen Energy depois no seu telefone cria uma senha no botão primeiro acesso depois da senha criada o sistema te encaminha olá Carlos pra fazer a sua ativação toque no botão abaixo encaminha lá pra pagar no pixel pra pagar no cartão de crédito feito o pagamento você recebe uma mensagem no whatsapp com um contrato pra você assinar é só tocar no botãozinho aguardar você vai mandar o seu documento pra provar que você é você e feito já tá ativo pronto pra trabalhar dime quem é que vai me ajudar primeiro você né se você não estudar se você não assistir os treinamentos ninguém vai fazer isso por ti mas tem treinamento segunda terça quarta e quinta de todos os produtos pra você ficar afiado tá mas nada treina mais do que a experiência tá vai pra rua e oferece porque é assim que as coisas acontecem algum dos nossos convidados tem alguma pergunta a fazer Adriano fica à vontade ô Thiago é ô Thiago não ô Jimmy tá me ouvindo tô te ouvindo tá não é importante essa questão aí do do clube de benefícios que é oferecido aos funcionários é que se não me falha a memória tudo que o a pessoa jurídica oferece aos funcionários ela tem condições de abater no imposto de renda tá então é importante deixar claro isso pro pro pra quem tá contratando lá o dono do do mercado por exemplo se ele beneficiar os funcionários dele com esses oito reais por mês ele pode deduzir isso do imposto de renda que ele tem que ele tem que ele tem que pagar todo ano tá tá bom Adriano inclusive eu já tinha passado essa pergunta pro Renato que é o presidente do clube e ele ainda não tinha me respondido me confirmado né mas é eu já tinha recebido essa pergunta por parte do empresário se ele conseguia deduzir do imposto muito bom muito bem lembrado Jimmy eu não posso faltar na pergunta né Jimmy foi pode pode sim eu não posso faltar fazer uma perguntinha né manda aí Jimmy quando você fala quando o cliente acompanhar pelo celular eu vi as novas informações que estavam passando hoje acompanhar tudo via celular ele consegue acompanhar porque quando a gente vai falar jovem você consegue acompanhar tudo eu falo assim mas eu consigo acompanhar o meu consumo instantaneamente tudo que eu consigo o que ele consegue acompanhar pelo aplicativo o cliente novo tá falando de qual produto do iGreen do Conexão Green porque o cliente ele só consegue acompanhar o que ele tem de saldo o que ele tem de saldo de saldo de cashback e o que ele tem de crédito de energia mas não é em tempo real só se ele fosse dono das placas ah tá então ele falasse de acompanhar em tempo real acompanhar via celular tudo ele não consegue pra gente não passar a informação errada entendeu é não até porque ninguém vai fazer questão de ficar vendo quantos quilowat a própria placa lá na PQP tá girando né mas não entendi mas isso aí é acompanhamento de crédito em reais pra ele abater da própria conta quando virar o mês de cashback crédito de energia também quando o cliente fecha aqui conosco ele vai participar do rateio de uma usina essa usina vai gerar energia às vezes ela gera mais energia do que ele consumiu então esse excedente não é cobrado dele mas fica pro mês seguinte ele tem crédito esses créditos ele acompanha via aplicativo também e também no mesmo aplicativo ele vai ter acesso ao clube de descontos aí sim ele vai conseguir acompanhar ali os descontos em tempo real os estabelecimentos presentes tá certo entendi essa dúvida também que eu tinha aqui muitas vezes você vai oferecer o serviço pro cliente você vai falar você tem que acompanhar vai acompanhar o que então isso já me limita também nas informações que vai ser passadas pro cliente faz alguma pergunta Márcio Márcio Maria Amélia Messias lembrando que se se alguém chegou atrasado aqui essa apresentação tá disponível no YouTube a gente tá ao vivo agora no YouTube então você consegue assistir o começo tá Natália Dantas faz tempo que eu não te vejo aqui Natália muito bom te ver agora que eu vi que você tá presente Márcio perguntou pra Bahia vai chegar logo a gente nunca tem uma previsão em tempo tá nunca tem a empresa não dá então a gente abriu Paraná sem previsão a empresa chega e abre tá é o modus operandi da nossa empresa não passa previsão mas eu sei que vai abrir antes de Santa Catarina porque aí tem usina sendo construída pela Comerq junto com a Neo Energia e aqui não então muito provavelmente nos próximos meses já começa agora se vai ser em fevereiro em março ou em abril eu não sei mas tem operação aí já já em construção e não é de agora tá já fazem alguns meses mas a minha recomendação pra você Márcio é começa logo porque quando abrir aí você perdeu a novidade acho que o Marcos tá falando sozinho lá não tô dando tchau pra vocês já tá tudo bom tchau tá o microfone desligado tá bom fechou aquele abraço vamos lá boa noite a todos tchau 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 tchau